O Brasil tem cerca de 15 milhões e 500 mil pessoas LGBTQIAPN+, de acordo com o Datafolha, o que representa 7% da população do país. Mas um levantamento feito em quase 300 empresas mostra que essa parcela da sociedade ocupa apenas 4,5% dos postos de trabalho no Brasil. Deste total, apenas 0,38% dos cargos são ocupados por pessoas trans. Os primeiros pontos para nós que é super importante é tratar com igualdade, com equidade, na verdade. É dar oportunidade para todos os trabalhadores de uma forma igual. Nós não podemos diferenciar as pessoas, que sejam negras ou mulheres ou LGBT, não importa. Então a primeira questão é a valorização dessas pessoas no trabalho. Diante deste cenário, a CUT, em parceria com o Diese, firmou uma carta compromisso pelo combate à LGBTfobia nos locais de trabalho do mundo da moda. Entre os principais pontos do documento está a promoção da igualdade de oportunidades e um tratamento mais justo às pessoas LGBTQIAPN+. Esse projeto teve duas partes interessantes. Teve uma parte que a gente fez uma pesquisa, então colhendo relatos das pessoas LGBT no ramo vestuário, trazendo um pouco da experiência, a vivência delas, da discriminação no ambiente de trabalho. Então, por um lado, isso traz essa constatação de que, de fato, existe uma violência cotidiana, uma discriminação cotidiana no ambiente de trabalho. E, por outro lado, a gente fez uma pesquisa com base nas negociações coletivas, nas convenções, nos acordos coletivos, com um mapeamento do que se negocia para direitos para as pessoas LGBTQIAPN+. O evento contou com a presença de diretores das três maiores organizações patronais do setor vestuário. Entre elas, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a BIT, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados e a Associação Brasileira do Varejo. Esse é um tema extremamente relevante na sociedade, tanto de forma cultural como social. E é importante que os empregadores também estejam mobilizados para auxiliar nessa questão da LGBTfobia. As grandes empresas têm feito vários programas internos de mobilização dos seus colaboradores, treinamentos e também integração das pessoas em relação a isso. O documento é considerado uma iniciativa inédita no movimento sindical brasileiro. A expectativa é que a assinatura do termo influencie sindicatos locais a implementarem o diálogo com a base patronal e trabalhadores e pensem em acordos e convenções coletivas que ampliem a garantia de direitos aos trabalhadores LGBTQIAPN+. O processo de inclusão dos trabalhadores precisa acontecer em todas as esferas, desde a orientação sexual, gênero, raça. E quando a gente coloca quem está empregando para assumir um compromisso social para que essa inclusão aconteça, isso é muito grandioso, porque a gente consegue cobrar depois.